Boa tarde, pessoal. Só que estamos de novo de volta para o metabolismo de lipídio e obesidade. Será semana 8 agora. Também vai ser uma semana mais comprida, mais de uma semana na mesma aula, na verdade. Só ela vai tomar mais de uma semana, porque tem bastante conteúdo para a gente falar. E nessa aula, então, quero falar para vocês de regulação transcricional do metabolismo de lipídio. O que é isso? Vou falar para vocês de algumas proteínas, que são fatores de transcrição, ou seja, eles regulam a expressão de genes, ligando ou desligando genes, e especificamente genes envolvidos com o metabolismo de lipídio. O que é interessante é que várias dessas proteínas são ou podem vir a ser alvos para fármacos para tratamento de obesidade e suas comorbidades, outras doenças metabólicas. Por isso que esse tópico é importante. Então, vamos para a aula. Então, a gente vai falar de regulação transcricional do metabolismo de lipídios. A primeira proteína que quero falar para vocês é a chamada de proteína ligadora de elementos responsíveis a esterois, ou do inglês, né, SRBP, Esteroal Regulatório Alimental Binding Proteins. E essa proteína, então, ela vai estar envolvida com o metabolismo de lipídio, especialmente como um regulador central da lipogênese. Então, o SRBP tem duas formas, duas proteínas da família SRBP. Você tem a SRBP1, e aqui no caso um C, e a SRBP2. Ambas estão envolvidas com o metabolismo de lipídios, com a regulação de síntese de lipídios, tá? Mas em lipídios diferentes, né, vias diferentes, tá? SRBP1C, ela está envolvida com a regulação de genes envolvidos com a síntese de ácidos graxos e triglicerídeos, tá? Então, elas regulam os genes dessa metade aqui da direita da tela. Então, regulam, por exemplo, síntese de acetil-CoA, síntese de malunil-CoA, síntese de ácidos graxos, síntese de desaturação de ácidos graxos e síntese de triglicerídeos e fosfibídeos, tá? SRBP2 regula tudo que está aqui do lado esquerdo, que é síntese de colesterol. Então, também, síntese de acetil-CoA, síntese de acetil-CoA, game-JacoA, mevalonato, esqualeno, colesterol, além da síntese, expressão do receptor de LDL, tá? Então, vai regular a síntese de colesterol. Então, e ambas regulam a síntese de NADPH, que, então, pode ser tanto em enzima málica, quanto em das pentose de fosfato, por exemplo, para aumentar a síntese de NADPH, que vai ser usada como poder redutor na síntese, tanto de colesterol quanto de ácidos graxos, tá? Então, como que é SRBP regulado, tá? E isso é importante porque, como o produto é diferente, tá? Enquanto SRBP1 está regulando síntese de ácidos graxos e SRBP2 regulando síntese de colesterol, elas podem ser reguladas de modo diferente. A principal forma de regulação, ou a forma de regulação de SRBP, é uma regulação por clivagem, tá? Então, normalmente, a SRBP, que é essa proteína que tem essas duas pontas rosa aqui, ela está no retículo endoplasmático, está ligada a escape em seguida. Vou falar das proteínas mais para frente, tá? Essas duas proteínas aqui, então, quando ela está presa no retículo, ela está desligada. Para SRBP1, a gente vai ver a insulina é um fator importante de regulação, para SRBP2, esterol, né? A quantidade de colesterol na célula faz um feedback negativo, então, quanto mais colesterol menos ativação de SRBP você vai ter, faz sentido para você não fazer um monte de SRBP, um monte de colesterol, desculpa, você vai ter essa proteína presa no retículo. Quando ela for ativada, ou por insulina, no caso de SRBP1, ou quando a quantidade de colesterol diminuir, e aí você tiver ativação de SRBP, SRBP e escape migram para o Golgi. Então, o insígnio solta nesse complexo. SRBP e escape, então, migram para o Golgi. No Golgi, SRBP é clivado por duas proteases, SP1 e SP2. Essa clivagem libera essa forma hexagonal que está aqui, que é a região N-terminal da proteína, que é um fator de transcrição. Então, enquanto ela está presa aqui na membrana, no retículo do Golgi, ela está desligada. No momento que você faz a clivagem, essa região N-terminal agora está no citoplasma, que é essa região aqui. No citoplasma, então, ela miga para o núcleo, se liga nos elementos de resposta a esterol, por isso é SRBP, e regula a síntese, então, de ácidos graxos, colesterol. Síntese contra captação. Então, ela é regulada por clivagem. SRBP2, que é o mais clássico, ele é regulado por colesterol, como eu falei para vocês. Então, quanto mais colesterol tiver, menos clivagem de SRBP eu vou ver. Então, aqui nesse primeiro ponto aqui, na figura A, eu tenho aqui um curso temporal com diferentes concentrações de colesterol que estão dando para a célula. Então, se eu aumento a quantidade de colesterol presente, eu vejo que eu tenho muito mais SRBP precursora, que é em forma inteira, e menos da nuclear. Então, eu reduzo a clivagem, a quantidade de SRBP que está dando para o núcleo, de forma ativada. Então, olha aqui, a fração de SRBP nuclear, conforme eu aumento a quantidade de colesterol, que o quadradinho tem um montão, quase não tem, a SRBP nuclear some depois de um tempo. E, consequentemente, como eu estou dando colesterol, a quantidade de colesterol no reticulino plasmático aumenta. Mas, se vocês olharem, a quantidade de colesterol que eu preciso aumentar para inibir a síntese de colesterol é muito pequena. Então, a regulação é muito fina. Se eu faço uma análise matemática disso, você pode ver que a quantidade de colesterol que eu preciso ter para ter uma mudança na atividade de SRBP é muito pequena. Então, olha aqui, eu tenho a quantidade de colesterol. Então, aqui, em menos de 5% de colesterol no retículo, eu já tenho uma inibição, eu tenho uma ativação de 50% de SRBP. Se vocês olharem, mudanças muito pequenas na quantidade de colesterol, a curva aqui é muito inclinada. Então, você tem uma mudança na atividade de SRBP muito grande. Então, se você diminui um pouquinho a quantidade de colesterol, você já tem uma ativação super alta de SRBP. Então, de 2% para 4%, de 2% para 4% da quantidade de colesterol no retículo, já tem um aumento muito grande. Por outro lado, se eu aumento muito a quantidade de colesterol, também inibiu rapidamente a ativação de SRBP. Então, é um ajuste muito fino para você conseguir ter uns níveis ideais de colesterol sendo sintetizados ou não sintetizados pela célula. É um ajuste muito elegante. Quem faz essa regulação de SRBP2 é Insigne 1. Então, se eu olho aqui e vejo... Estou colocando aqui colesterol, um esterol, na verdade, expressando ou não Insigne nessa célula. Quando não tem a expressão de Insigne na célula, não tem que Insigne, está vendo? Eu tenho o escape presente no Golgi. Então, eu vou indo para o Golgi escape aqui. Então, eu estou olhando aqui o que está nas regiões membranárias. Então, aqui eu tenho escape no Golgi. Assim que eu expresso Insigne, se eu não tenho esterol, está continuando para o Golgi normal o escape. Então, SRBP está sendo ativado. Mas, se eu coloco Insigne e coloco colesterol, o escape deixa de ir para o Golgi. Então, a presença de Insigne e esterol é que faz a regulação de SRBP. Então, eu dependo de Insigne. Insigne é um inibidor da via. Se eu tenho Insigne presente e colesterol, eu tenho inibição. Se eu só tenho colesterol, mas não tenho Insigne, eu não consigo fazer nada. Eu preciso dos dois estarem presentes para eu ter a inibição da ativação de SRBP. Então, o Insigne funciona como um inibidor da via. E SRBP2 não é regulado por insulino. Diferente de SRBP1, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, o que eu estou olhando aqui? O quanto que SRBP2 está ligado ou desligado de insículas do Golgi. Então, ligado e desligado. Se eu estou olhando aqui, se eu coloco insulina ou não, sem insulina ou com insulina, não tem nenhuma mudança no quanto de SRBP2 está ligado em vesículas do Golgi. Vocês vão ver que para SRBP1 isso é diferente. Então, a presença de insulina ou não não faz diferença na síntese de colesterol. A atividade de SRBP2. SRBP2 é regulado pelos níveis de colesterol. Isso faz muito sentido porque SRBP2 regula a síntese de colesterol. Então, se você tem pouco ou muito colesterol, é o que você vai fazer a regulação. Independente do nível de energia ou nível de glicose no plasmo, você vai ter SRBP2 sendo regulado quase que exclusivamente pela quantidade de colesterol que está dentro da célula. Já SRBP1C, que está envolvido com a síntese de ácidos graxos, essa sim é regulada por insulina e isso faz sentido porque se você tem insulina, insulina é um sinal para aumentar a síntese de ácidos graxos. Para você pegar aquele monte de glicose que está do lado de fora da célula e colocar isso, estocar isso na forma de gordura. Então, eu estou olhando aqui tratamento com insulina, tanto por tempo, por tempo temporal, quanto por concentração de insulina que eu estou dando para a célula. E eu vejo que se eu faço um tratamento com uma dose única, espera um tempo, eu vejo a SRBP precursora inteira diminuindo de quantidade e a nuclear aumentando. E da mesma forma, isso é tempo e dose dependente. Se eu aumento a quantidade de insulina, eu diminuo também a SRBP precursora e aumento a quantidade de SRBP nuclear, mostrando que a insulina induz a ativação de SRBP1C. Então, quais são as vias de insulina que estão regulando a SRBP1C? Então, aqui eu vou usar diferentes inibidores para tentar destrinchar por onde que a insulina está agindo. Então, aqui, o primeiro que eu vou inibir é PI3-finato, que está envolvido na teia de insulina, vocês lembram lá de Biocell. O inibidor é a vortimanina. Então, se eu... dou insulina, eu tenho um aumento de SRBP nuclear, eu já tinha mostrado isso para vocês antes, tá? Agora, se eu dou insulina, mas dou vortimanina, ou seja, inibir o PI3-kinase, SRBP nuclear, só. Então, eu estou inibindo a ativação de SRBP, mostrando que o PI3-kinase está envolvido nesse processo. Também eu posso testar Thor, então, aqui eu estou dando rapamicina, que é o inibidor de Thor, por isso que é Thor, que é target, que é uma fapa mais sim, tá? Então, que quando eu tenho a presença de insulina, que é representada para um animal alimentado, eu tenho o aparecimento de SRBP. Um aumento de presença de SRBP, eu vou mostrar isso mais para frente para vocês, mas aparece a SRBP ativa, tá? Agora, se eu dou rapamicina, eu diminuo a quantidade de SRBP que está sendo clivada, indo para o núcleo, tá? Então, isso mostra que Thor também está envolvido no processo. Então, eu tenho um envolvimento de PI3-kinase, eu tenho um envolvimento de Thor também. E a AKT, que é a proteinia-kinase B, que também está envolvido nesse processo, ou na verdade, eu tenho PI3-kinase regulando AKT, AKT regulando Thor, esse é o caminho da via, e a AKT também está envolvido nesse processo, tá? Então, se eu dou inibidor de AKT, eu vou ter uma mudança no perfil de ativação de SRBP também. Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui é a fosforilação de SRBP, tá? Estão vendo aqui o ponto de SRBP que está sendo fosforilado. Então, se eu dou insulina, SRBP aparece fosforilado, tá? Então, a insulina induz fosforilação de SRBP, mas se eu dou inibidor de AKT, essa fosforilação diminui, tá? E também diminui a quantidade e a migração de SRBP para o Golgi, tá? Então, aqui eu estou vendo o ponto de SRBP que está presente no Golgi. Está aqui no caso aqui em cima, o ponto de SRBP está presente no Golgi. Se eu dou insulina, aparece um montão de SRBP lá no Golgi. Se eu dou inibidores de AKT, a sua quantidade diminui. Então, a inibidora de AKT reduz a fosforilação de SRBP e a sua ativação. Então, estou fechando a via. Então, insulina regula PEI3-Skinase, PEI3-Skinase regula AKT, AKT regula TOR, que é esse o caminho. E se eu for criar qualquer uma dessas etapas, eu diminuo a ativação de SRBP. Enquanto o SRBP2 é regulado por Insigne 1, SRBP1C é regulado por Insigne 2A. Então, a Insigne é diferente porque a regulação é diferente. Lembra? SRBP2 é regulado por colesterol. Então, você é envolvido com o Insigne 1. A regulação por insulina é envolvida com o Insigne 2A e eu vou mostrar isso mais para frente para vocês. Por que o Insigne 2A é importante para a regulação de SRBP1? É, mas trocável. Eu sei que faço. SRBP... Não, não estou fácil assim. SRBP1 é regulado por Insigne 2, SRBP2 é regulado por Insigne 1. Fica a dica. Quando eu olho... O que a insulina faz com a expressão de Insigne? Eu vejo o seguinte. Se eu dou a insulina para a célula, Insigne 1 tem um aumento de expressão. Insigne 2A e Insigne 2B, 2B nem tanto. 2A principalmente tem uma redução de expressão. Lembra que Insigne é importante para a regulação de SRBP. Então, quando eu tenho Insigne e esterol, eu tenho uma inibição da expressão de SRBP2, atividade de SRBP2. Mas eu estou diminuindo a expressão, coloco Insigne e diminui a expressão de Insigne 2A, pede-se esperar que o SRBP1,6 seja mais ativo para a insulina de expressão. Quem está interagindo com esses SRBPs? Então, se eu olho aqui quem interage com quem, se eu olho quem está interagindo com o Insigne 2, eu vejo que só aparece SRBP1, não SRBP2. Por outro lado, se eu vejo quem é que está interagindo com o Insigne 1, só aparece SRBP2 e não SRBP1. cada uma liga em uma proteína especificamente. E o que eu faço? Se eu faço a inibição genética, se eu faço a RNA de interferência para Insigne 2, se eu tiro e reduzo a expressão de Insigne 2, o que acontece com a ativação de SRBP1? Então, aqui eu estou olhando o ponto de SRBP1 e escape que estão aparecendo no núcleo, no bulge, desculpa, vocês estão indo ser ativadas. Se eu inibo Insigne 2, escape e SRBP1C aparecem mais no bulge, ou seja, essa via está sendo ativada quando eu tiro o Insigne, mas isso não acontece com o SRBP2. Ou seja, a insulina, além de regular o SRBP por fosforilação, ela também regula a atividade de SRBP reduzindo a quantidade de Insigne 2A que tem na célula. Então, quando eu tiro o Insigne 2A, ou seja, eu não tenho mais como escape, Insigne prende escape no reticulino plasmático. Se eu não tenho mais Insigne 2, essa quantidade está sendo reduzida, escape consegue levar a SRBP1C para o bulge e ele vai ser ativado. Por isso, a insulina aumenta a síntese de ácidos grafos. Então, como eu falei, resumindo, como é que a insulina regula a atividade de SRBP1C? 1, diminui a quantidade de Insigne 2A presente, fosforila a SRBP1C e isso permite, então, que a SRBP1C escata imigren para o bulge e isso vai levar à ativação por clivagem de SRBP. Falei para vocês disso lá quando eu falei de síntese de colesterol da translogação nuclear e que eu vou retomar isso, né? Se vocês lembrarem do que eu falei naquela aula, uma outra coisa que é importante na regulação da SRBP é a atividade de TOR. TOR vai fosforilar ou se vai ter um envolvimento a via de insulina com o envolvimento da fosforização direta de SRBP, mas TOR também vai regular o quanto de SRBP entra regulando lipina, se vocês lembrarem da outra aula que eu falei para vocês disso. Então, na presença de insulina, TOR vai estar ativada, TOR fosforila lipina, isso impede que lipina vá para o núcleo e permite que a SRBP fique lá aumentando a síntese de ácidos graxos, de lipídeos de modo geral. Por outro lado, quando eu não tenho insulina, TOR não está ativada, lipina é capaz de entrar no núcleo e desloca a SRBP fazendo com que ela seja clivada e você aí diminui a síntese de lipinos. Além de todas essas regulações que a gente tem por regulação direta, por clivagem, isso também tem aumento da expressão ou não de SRBP. Então, se você aumentar a quantidade de SRBP na célula e ela for clivada, você vai ter uma maior expressão de genes porque você vai ter mais fatores de transição ativados. Por outro lado, se você tiver um sinal para que a SRBP seja clivada, mas a SRBP não está presente, você não vai ter um aumento da atividade. Você precisa das duas coisas juntas. Então, você tem um aumento da atividade e um aumento da expressão de SRBP. Como é que a expressão de SRBP tem uma quantidade de proteína de SRBP regulada? Também vai ser por hormônios. Então, insulina e glucagão estão novos nesse processo. Insulina aumenta a clivagem de SRBP. Logo, deve-se esperar que ela vai aumentar também a expressão de SRBP. Então, isso de fato acontece. Quando você dá insulina para a célula e mede a expressão de SRBP, um C, você tem um aumento da expressão depois de algum tempo. Então, a insulina induz a expressão de SRBP. Por outro lado, o hormônio entre aspas contrário, que é o glucagão, reduz a expressão de SRBP. Então, se você tem aqui SRBP sem glucagão, você tem esse nível de expressão. Se você dá glucagão, a expressão de SRBP diminui. Então, tem efeitos opostos, o que faz sentido visto que eles estão dando sinais geometralmente opostos. Então, insulina é um sinal de alta glicemia, glucagão é um sinal de baixa glicemia. Faz sentido sobre a expressão de SRBP. Thor também regula, além da atividade de clivagem de SRBP, Thor também regula a expressão de SRBP. Então, o que eu estou olhando, vou me considerar nesse quadro aqui de cima, eu tenho aqui animais em jejum e animais alimentados. As bolinhas brancas são animais controle. Então, você vê que quando eu dou insulina, ativo Thor, eu tenho um aumento da expressão de SRBP1 e consequentemente eu tenho um aumento da expressão de ácido graxo sintase e de estereo e quadra saturase que são envolvidas com a síntese de ácidos graxos. Mas, se eu dou ratamicina para esse animal que está alimentado, ou seja, eu bloqueio a atividade de Thor, a expressão de SRBP diminui, que é o que está em preto. Isso também faz com que você tenha uma diminuição da expressão de faz e uma diminuição da expressão de estereo e quadra saturase. Ou seja, SRBP regulado transficcionalmente, ou seja, o Thor aumenta a expressão do gene de SRBP1C. Quando eu coloco a paramicina, isso é o bloqueado. Outras proteínas que são capazes de regular a expressão de SRBP é o próprio SRBP, SRBP, por exemplo. Então, aqui eu tenho um ensaio de mudança direto à mobilidade, que eu já falei para vocês em uma outra aula, mas isso quer medir a capacidade de um fator de transcrição se ligar no promotor-alvo. Então, eles têm uma ligação muito antes de se esperar que eles sejam capazes de regular a sua transcrição daquele gene. Então, aqui está o promotor e essa mancha preta que aparece aqui embaixo é o promotor sozinho. Se o fator de transcrição que eu estiver dando para testar for capaz de se ligar no promotor, eu vou ter uma mudança de migração, então vai aparecer uma banda mais alta, que é o que de fato acontece. Então, se eu dou SRBP1, aparece essa bandinha aqui. Então, tem uma mudança de eletromobilidade, uma mudança de migração no gel, isso indica para mim que o SRBP é capaz de se ligar no seu próprio promotor. Se eu coloco um antiporpo anti-SRBP1, eu vejo que eu tenho o que eu chamo de super shift. Então, eu tenho uma mudança ainda maior, ele vem aqui para cima. Ou seja, é de fato o SRBP que está ligando. Então, o SRBP liga no promotor, o antiporpo liga em SRBP que está ligado no promotor. Essas três coisas têm uma mudança de migração ainda maior, eles ficam ainda mais para cima no gel. Então, o SRBP é capaz de regular a ele mesmo, um feedback positivo. LXR, eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, que é um fator de transcrição. LXR também é capaz de ativar a expressão do SRBP. Então, se eu dou RXR e RXR, eles têm que ter os dois juntos que eles formam um dímero, eu tenho aqui, então, o shift. Então, aqui está a banda do promotor, quando os dois estão juntos, ele vem aqui para cima. Se eu dou anticorpo anti-LXR, eu tenho, então, o super shift. Então, tanto o SRBP quanto a LXR são capazes de regular a expressão de SRBP. O que acontece se eu faço um animal nocaute para SRBP1C? O que vai acontecer com a expressão dos gêmeos desse animal? Então, aqui eu estou comparando. Então, o que eu estou dando para ele é um agonista de LXR. Acabei de falar para vocês antes. LXR induz a expressão de SRBP, então, deve induzir a síntese de lipídio. Quando eu dou que eu tenho mais aqui, quando eu dou LXR, eu tenho uma indução de um monte de gêmeo envolvido com síntese de lipídio. Então, SRBP1C aumenta para caramba. Eu tenho uma expressão de ATP-Stratoliase, ácido grassoria, ácido grassiocinthase, ácido grassiocinthase, enzima málica, envolvida com síntese de NADPH. Eu te falava antes para vocês. G-PET envolvida com síntese de triglicerídeos e des Champutor de ácido grassiocinthase. Tudo mundo... Tá? Síntese de colesterol. Isso não tem muita diferença. É... E os alvos de LXR, claro, aumentam para aquela mão porque eu estou dando um agonista de LXR. Então, o que acontece se eu tenho, se eu dou o agonista de LXR, mas eu faço o knockout de SRBP1C? O que a SRBP1C não tem. O que estou olhando agora são os triângulos pretos, eu vejo aqui a expressão dos genes que antes aumentavam, hoje, ou não aumentam mais ou aumentam muito pouco. Então, a TP-Estrato-Liase não aumenta, a CC aumenta bem menos, ácido graxocintase aumenta bem menos, enzima málica aumenta muito menos. Então, isso diz por quê? Que LXR está agindo sobre a síntese de lipídio através de SRBP1C. Então, é LXR ativado, se liga no promotor de SRBP, e a SRBP, então, aumenta a síntese de genes envolvidos com metabolismo de lipídio. Então, se eu olha aqui, quando eu faço o knockout de SRBP, eu tenho, como eu falei, uma redução na expressão dos genes de síntese de ácidos graxos e triglicerídeos. Mas, por outro lado, eu tenho um aumento de síntese de colesterol. Então, quando eu tenho o knockout de SRBP1, eu tenho um aumento de RCBP2, está aqui em cima, e vários genes desenvolvidos com síntese de colesterol estão aumentados também. Então, HMG4 sintetase, HMG4 redutase, HMG4 redutase, HMG4 sintetase, tudo isso mesmo. O que acontece agora se eu faço um animal knockout para LXR? Lembra? LXR regula esse RBP1C que regula a síntese de lipídio, tá? Quando eu tiro a LXR do camundongo, eu tenho uma redução do ganho de peso. Então, aqui eu estou dando uma dieta, a gente chama dieta ocidental, né? Uma dieta rica em gordura e rica em colesterol. E aqui eu estou dando uma dieta rica em gordura apenas. Esses aqui são os animais controle, estão os quadradinhos. Então, se eu dou uma dieta rica em gordura, você vê que o animal engorda. Mas se eu faço um animal knockout e dou uma dieta rica em gordura, ele engorda bem menos. Ele é mais magrinho e quase não engorda. Engorda menos. Fica mais magrinho. Então, numa dieta rica em gordura, eu tenho um animal sem LXR e tenho uma resistência e obesidade induzida por essa dieta. Metabolicamente, como é que esse camundongo fica? Então, por que isso acontece? Por que ele não ganha esse peso? Na ausência de LXR, eu tenho uma redução da síntese de gordura lá no fígado. Então, eu estou medindo a síntese de ácidos graxos na dieta rica em gordura. Então, o camundongo controle aumenta a quantidade de gordura presente no fígado. O camundongo sem LXR, isso não acontece. Não engorda, não aumenta a quantidade de ácidos graxos. Provavelmente, porque você tem uma redução na expressão de SRBP1C. depende de LXR. É o que de fato acontece. Então, se você olha aqui, na camundongo controle, nas dietas ricas em gordura, você tem um aumento da atividade, da expressão de SRBP1C. Mas, como não, sem LXR, isso não acontece. Logo, você não tem um aumento de ácidos graxos sintase, nem de estereoplasia saturada. Ou seja, esse ácidos graxos não está aumentando. E, além disso, além do animal não aumentar a síntese de lipídios, ele também aumenta o gasto energético. Então, quando eu tiro o LXR, ele acaba gastando mais energia do que o camundongo controle. Até que eu estou medindo o consumo de oxigênio desse camundongo, ou seja, uma medida metabólica sobre o ponto de energia que ele está gastando. Se ele está consumindo mais oxigênio, significa que o metabolismo dele está mais alto. Então, numa dieta controle, eu não vejo muita diferença, mas se eu for uma dieta rica em gordura, o consumo de oxigênio aumenta durante o dia, quando o camundongo está dormindo. E, quando o camundongo está ativo, que é de noite, eu tenho esse aumento do gasto energético tanto na dieta controle quanto na dieta rica em gordura. Então, se mostra que, sem LXR, o camundongo não tem atividade de SRBP, que faz com que ele fique resistente à obesidade do por dieta, porque ele sintetiza menos lipídio e, além disso, tem um aumento do gasto energético. Isso indica que, por exemplo, a LXR pode ser um alvo interessante para o tratamento de doenças metabólicas.